se tinha que ter antecipado já em janeiro e fevereiro, o que estava acontecendo? Janeiro e fevereiro, sem a pandemia chegar aqui no Brasil, em fevereiro já tinha muita clareza do crescimento na Itália, então que não seria uma coisa restrita a China. Os vários países do mundo começaram a comprar testes, importar testes, ou mobilizar as suas estruturas no país para realizar a testagem. Então, a gente estava no congresso, numa comissão de acompanhamento do coronavírus, a gente alertou isso ao Ministério da Saúde. No começo de fevereiro, tinha que ter chamado, desde aquela época, o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, o Ministro da Ciência e Tecnologia, para chamar tudo quanto é laboratório, tanto da Rede do SUS, mas das universidades, de laboratórios da Embrapa, um conjunto de laboratórios que poderiam fazer exames de biologia molecular, convocá-los para começar a se preparar para fazer testagem no Brasil. Começar a adquirir os testes ali, investir na Fiocruz desde janeiro, o recurso para a Fiocruz saiu em março, para a Fiocruz poder produzir, a Fiocruz está aumentando a sua capacidade de produção de teste agora, poderia estar com esse recurso desde janeiro. Você tem uma rede, por exemplo, nos bancos de sangue. Os bancos de sangue são todos bancos públicos. Tem alguns bancos privados que são acompanhados pelo que a gente chama de uma emo rede pública. Uma das coisas mais bem avaliadas do SUS, inclusive, não só no Brasil, mas é uma experiência importante do SUS para o mundo. Essa rede de banco de sangue, toda ela foi equipada, até no final da minha gestão, depois foi dada continuidade a isso, ampliando esse equipamento, equipamentos de biologia molecular dessa rede de banco de sangue para fazer testes de outras doenças. Essa é a questão.